A Ribeira Brava, uma das mais antigas vilas cabo-verdianas, aguarda há vários anos pela elaboração do Plano de Salvaguarda que permita conservar aquele centro histórico com quase três séculos, protegendo-o da pressão urbanística. Fundada em 1731 na ilha de São Nicolau, a vila possui uma traça arquitetónica que testemunha a história e a vivência dos seus habitantes em particular e de Cabo Verde no geral, o que levou à sua classificação como património nacional. Mas o presidente da autarquia alerta que sem um plano de salvaguarda será difícil de manter. É de lamentar o facto daquilo que contribui que esta ilha, este município em particular, deu a história de Cabo Verde e ver a degradação dos patrimónios, mesmo a vila, necessitando de um plano de conservação, mas também da reabilitação, de restauração. Estamos a falar de Ribeira Brava e a importância que teve. Estamos a falar da Sé Catedral, da zona do terreiro e outros edifícios históricos, mesmo aqui na Câmara Municipal, onde viveu o Manuel Lopes, um grande escritor caberdiano, e entre outras referências que podiam ser citadas aqui. Eu penso que é uma referência histórica e de relevância a nível mundial. de Ribeira Brava não é só Cabo Verde, de Ribeira Brava tem uma história interessante. Diante daquilo que foram os governadores, os administradores, penso que podia-se fazer mais e acho que seria fazer jus à história e à contribuição que este município deu e tem dado ao desenvolvimento deste país. A promessa de elaboração de um plano de salvaguarda para aquele centro histórico, para definir legalmente os limites das intervenções que podem ser realizadas, bem como as prioridades de reabilitação, chegou a ser tema da visita do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, à Ribeira Brava, em fevereiro de 2020. Mas a pandemia de Covid-19 rapidamente deixou o tema de novo, no aparente esquecimento. Se a nível da classificação nacional estamos no ponto, se temos só o estatuto de centro património, mas diante daquilo que muitas vezes há necessidade de intervir e tentar mudar aquilo que é a realidade e, sobretudo, alguma pressão do ponto de vista da modernização desta cidade. E quando há construtores que têm vontade de fazer grandes prédios, nós tentamos contornar a situação diante daquilo que são as limitações do ponto de vista legal e, não só a nível técnico, a necessidade de ter um gabinete de apoio à Câmara no sentido de continuação da preservação. O Autarca defende que a Ribeira Brava e o seu centro histórico de traça ainda quase original têm tudo para outros voos, inclusive a classificações internacionais. Mas tudo também depende desse plano de salvaguarda. José Martins diz que no passado chegou a ser feita alguma conservação do centro histórico, mas que adaptar essa história às inovações atuais e à pressão da construção exige medidas urgentes.